Ah-oh-oh, ah-oh-oh-oh, ah-oh-oh-oh-oh-oh Dia esquisito em Brasília, tô suado na virilha Está fazendo muito calor Hoje eu quero fazer amor Pena que a gente se caduta Assim que ser homem não pode ter ninguém E eu também quero fazer amor Eu quero pirota também Seu amigo pra se usar Isso é bem normal Querer pirota hoje em dia é coisa fácil No mundo sexual Vem cá, Renato Futo Tome na vida muito bom Sai logo dessa bracinha Vem beberá-te com o Leblon Peguei meu carro Curto que de Janeiro Tinha o telefone do cara Bonito e fácil O Eduardo era um cara Amante costal e tinha um enorme pau E com ele, eu queria estar todo dia Eduardo, você é a minha alegria Esse Eduardo me atraiu Do pé até o busto Eu tô com o baré de agora Quando estou com o Renato Futo Ai, ai, casufa Seu bicho é parceiro Eu que vi o Eduardo Eu que vi primeiro Eu tive então Eu tive uma ideia Um ia te enxer Outro ia levar pra casa Sai dessa Sai dessa, sai dessa cacusa Não arrasta sua asa Eu vou pegar o Eduardo Eu quero ele pra mim Então, meu amigo Renato Futo Eu vou cantar assim Ai, Eduardo Ai, Eduardo Você tem uma aplica Supersônica Ai, Eduardo Eu me lembro Eduardo Sintônica Aplausos